Essa é a Maria Fernanda de 12 anos. Flor, como é conhecida, é uma das grandes promessas do tênis goiano. Esporte que ela pratica desde os 4 anos de idade. Começava só na brincadeira mesmo. Aí eu fui pegando gosto e aí eu fui treinando, 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 até chegar como eu estou agora. Ela acabou de conquistar a 49ª edição do Banana Bowl, um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do Brasil. Ela venceu o torneio de duplas, ao lado de Yasmin Aguirre. Parabéns, meninas campeãs da dupla 12 anos. Hoje, Maria Fernanda é a sexta colocada no ranking nacional e deve subir ainda mais. Sob os olhos atentos do técnico Gabriel Ferreira, a jovem atleta deve melhorar alguns pontos técnicos. O tênis feminino é um pouco mais de ataque, a bola é mais rápida na velocidade delas. Então a gente tem visto que as outras meninas estão treinando muito isso, bater muito na bola, e ela tem ficado um pouquinho para trás, porque ela defende muito. Então a transição de levar essa bola para frente, conseguir bater um pouco mais pesado, a gente está conseguindo fazer bem. Outro goiano que tem se destacado no tênis é o Felipe, de apenas 13 anos. Ele é amigo da Maria Fernanda e, eventualmente, treinam juntos também. Felipe é outro que começou cedo no esporte. Meus pais jogavam tênis, aí eu fui pegando gosto pelo esporte, sabe? É um esporte muito bom, que você tem que ser bem concentrado. Aí eu fui treinando todos esses anos para conseguir chegar onde eu cheguei. Ele conquistou, no final do ano passado, o Campeonato Sul-Americano, que aconteceu em Assumpção, no Paraguai. Gabriel também é atleta e começou bem cedo a praticar tênis. E sabe o quanto o esporte é importante. Eu também comecei muito novo, comecei com cinco anos. E eu acho assim, se não fosse o esporte, eu não teria tanta facilidade, coordenação motora, em desenvoltura do corpo, se não fosse o tênis. Para a Maria Fernanda e para o Felipe, começar cedo fez toda a diferença. Hoje, eles colhem os frutos e têm grandes planos. É um sonho conseguir jogar profissional e ser como o Federer e a Serena. Eu converso com os meus pais, aí eu pretendo fazer um tênis universitário, ir para os Estados Unidos e fazer uma faculdade lá, uma universidade, jogando tênis. Aí talvez conseguir uma bolsa de estudos.